Terminou nesta sexta-feira, dia 23, a Feileite 2012, Feira Internacional da Cadeia Produtiva do Leite. E nesta sexta edição, a feira contou com um foco na disseminação de informação e na realização de negócios pelas empresas. A coordenadora da feira, Carla Tutilho, fala sobre estes dois focos da Feileite 2012. Tivemos o primeiro congresso Via Láctea, que temos aí uma transmissão do que acontece aqui a nível de informação para o público que assiste o canal. Isso é muito importante, que a gente consegue atingir maiores produtores do que os que estão aqui. A Feileite, ela consegue cumprir esse objetivo, que é o de fazer negócios. A gente inclusive tem esse novo projeto do layout da Feileite padronizado para todas as empresas, para que as empresas tenham esse foco no negócio. E a gente, nesta edição, a gente conseguiu atingir esse objetivo, porque além de virem mais empresas do que as que vinham anteriormente, conseguiu se focar mesmo em fazer negócios aqui no período da feira. O gerente de produto da MSD, Thiago Lopes, comenta a importância da feira para os expositores. Olha, Ivan, esse ano a Feileite, novamente, foi um ano muito especial para a gente. A gente conseguiu fechar bons negócios, isso já vem se tornando uma rotina, ano após ano. A gente consegue receber as pessoas, os grandes pecuaristas, no nosso estande, e traçar todos os objetivos, não só de venda, mas também de ação, na própria propriedade dele, levando os nossos serviços, de modo que ele consiga ter uma produtividade além do que ele está acostumado. Com a realização de nove leilões e julgamentos das diversas raças leiteiras, Carla comemora o resultado da feira. Mais uma edição de sucesso da Feileite, tivemos 2 mil animais durante o período da feira. O público, que a nossa meta era aumentar a edição passada, conseguimos atingir esse aumento. A gente teve 20 mil participantes em 2011 e chegamos nos 25 mil nessa edição. Os eventos de alta qualidade, as empresas todas aqui presentes com seus lançamentos e as suas tecnologias aqui para o produtor. E acho que mais uma edição de sucesso.